Olá amiga, seja bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as sessões de atendimento individual, as sessões individuais de EFT. Vou falar um pouquinho de como a EFT pode ajudar a melhorar a sua vida, deixar de sabotar seus relacionamentos, a sua vida financeira e a sua vida como um todo, inclusive do trabalho e todo o seu desenvolvimento pessoal. Eu sou Roberta Dias, fundadora do Circuito Cura da Mente, do programa Bem Resolvido no Amor, idealizadora de toda EFT Cura Tudo. Em alguns casos eu atendo clientes individuais, para ter casos para os vídeos, para ter casos de sucesso para os cursos, enfim. Eu atendo algumas pessoas, algumas pessoas são escolhidas para serem atendidas e passar por esse processo de auto-desenvolvimento comigo. Quando a minha agenda está muito lotada, eu indico outros terapeutas excelentes para estar te atendendo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as sessões individuais, como elas acontecem. Muita gente pergunta e eu tenho que responder escrito. Então eu resolvi gravar aqui para responder a todas de uma vez só. Então é assim, você vai no site, vai ter o link em algum lugar aqui, na aba consultas e terapias e agenda ou consulta comigo. Você vai lá, faz o pago seguro, faz o depósito, tem lá as formas de pagamento e na sequência eu ou a Lívia entramos em contato e damos uma previsão de horário, de horário para você. As sessões são sempre feitas via Skype, com dia e horário definidos. Geralmente demora de duas a quatro semanas para eu conseguir encaixar, dependendo da quantidade de pessoas na agir, dependendo da disponibilidade de dias que eu tenho curso, workshop, essas outras coisas para serem feitas. Então, geralmente demora de duas a quatro semanas. Quando dá eu adianto um pouquinho, mas geralmente de duas a quatro semanas. E para você ser atendido tem pré-requisitos. Qual que é o pré-requisito? Estar comprometida com você mesma. Realmente querer sua mudança com todas as suas forças. Porque eu valorizo muito o trabalho que eu faço e valorizo a transformação que ele gera. Então eu quero atender pessoas que realmente querem mudar. Então se você é essa pessoa que decidiu mudar sua vida e só precisa de um meio para mudar sua vida, você achou o lugar certo. É a AFD a resposta. Então você pode aplicar a técnica da AFD, você pode aplicar esse método sozinha ou com a ajuda terapêutica. O que é a ajuda terapêutica? Te facilita, acelera o seu processo. Primeiro que eu já atendi milhares de pessoas, então eu já tenho conhecimento e já sei, às vezes, muitos atalhos para a mente humana por causa desses diversos atendimentos. E tenho diversas formações, tanto em TETAMILI, quanto em EFT. Eu dou formações para novos, terapeutas, GFT, congressos, palestras, enfim. Então já tenho condição de te ajudar a acelerar o seu processo e consultar o seu caminho. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho, tem um monte de depoimento naquele canal, digita depoimento em Roberta Dias. Você vai achar um monte de depoimento sobre o meu trabalho para você ter mais confiança naquilo que eu estou falando. Porque uma coisa é dizer e outra coisa é você ver outra pessoa que passou pelo processo de me dizendo. Então digita depoimento aqui, se eu puder, eu vou colocar alguns aqui para você ver também na tela. E aí você vai decidir qual que é o melhor caminho para você. Mas se você quiser encurtar o caminho, eu posso te ajudar, eu posso indicar alguém que te ajude. Então existe uma solução. E se você é essa pessoa que está no ponto de mudar, que já cansou da vida que você está levando. E quer ter uma vida diferente, quer ter uma vida transformada, quer ter uma vida modificada, quer ser a melhor versão de você mesma, quer parar de sofrer, quer parar de ter tanta dor de cabeça no relacionamento. E tanta dor de cabeça na vida financeira. As sessões individuais podem te ajudar? Em muito. E ela sempre funciona assim, online, por dia e hora pré-agendado. Você tem 48 horas antes do horário da sessão para remarcar sem perda. Passou desse horário, você perde o valor da sua sessão. Então você tem que avisar antes se você precisar remarcar. Por que eu faço isso? Do pagamento antecipado e de não poder remarcar. Porque o nosso ego, lá dentro, ele não quer mudar. Ele sabota. Então, para evitar que você se sabote, é feito o pagamento antes e é feito o agendamento direitinho para que você esteja lá no dia e na hora certa. Porque o cérebro dá uma mil e uma desculpas para que você não possa fazer. É internet, é um monte de coisa que surge na sua cabeça para que você se impeça de fazer compromisso que surge. Então, com esse método de pagar antes e de você ter uma regra para remarcar, ajuda muito que você deixe de se sabotar. E além disso, protege o meu horário, protege a minha agenda e evita que outras pessoas que iam fazer a sessão e que não possam estar jogando para frente, tenham a possibilidade de ser atendidas, entendeu? Então, estou te esperando. Se você quiser saber mais, quiser ficar mais por dentro, acompanhe o canal. Tem vídeo agora toda terça, toda quinta e todo sábado. Terça, quadro, Roberta Responde. Quinta-feira, conteúdo novo sempre. E sábado, relacionamento. Guia da Poderosa vai estar lá. Conteúdo novo sempre para você. Para ir te liberando de tudo isso que te impede de ser feliz nos relacionamentos. E te falando das novidades que surgem de cursos, workshops, tudo isso que eu vou contando. Com tanto amor e carinho para você que acompanha o meu trabalho. Beijo grande. Estou te esperando no próximo vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha, escreve aqui seu comentário. E na medida do possível, vou respondendo todos eles, um a um, com todo carinho. Beijo grande e até o próximo.